Capítulo 7. A fé e o ouro da gratidão. Imagine se algum grande manda-chuva do universo descesse do céu e lhe comunicasse que todas as riquezas que você deseja estavam num depósito na sua rua, com garantia absolutamente 100% de aparecer na sua vida, se você persistisse em diligente trabalho para merecê-las. Dinheiro, a casa dos seus sonhos, o dinâmico novo negócio, a magnífica carreira de conferencista, sua fundação de ajuda ao sem-teto, as prestações da sua hipoteca, o autêntico vestido vermelho tomara que caia que Julia Roberts usou em Uma Linda Mulher, tudo, enfim. Como seria o seu desempenho na vida se fosse assim? Se não se deixasse distrair por sentimentos de dúvida e preocupação girando no fundo da sua mente, insistindo que talvez a coisa não estivesse mesmo ao seu alcance, afinal de contas, provavelmente ficaria menos tenso, mais animado, curtiria mais seu trabalho, seria mais brincalhão, positivo, generoso, grato. Diria coisas do tipo, quando comprar meu barco, vou deixar você dirigir. Investiria assustadoras somas de dinheiro necessárias ao seu negócio, rabiscaria eu mais o universo igual para sempre. Nos blocos de anotações, pularia nas novas e excitantes, aterrorizantes oportunidades, com uma grata expectativa de vitória. Saberia se recuperar mais prontamente dos erros, suas palavras seriam mais poderosas, suas vaidades mais exuberantes. Em suma, ficaria a mil. A pessoa que acabo de descrever tem o mindset de alguém que é saudável. Ela tem todos os requisitos de que vimos falando até aqui neste livro. Acabo de descrever também o mindset de alguém que tem a fé inabalável em si mesmo e no universo. Sua fortuna está na sua fé. É necessário ter fé, se você quiser avançar da dureza para a abundância. Pois a fé é a parte de nós que ousa acreditar que uma realidade não vista, não comprovada e muitas vezes comprovada em sentido contrário, completamente nova e incrível, está ao nosso alcance. Sem fé, também conhecida como crença em milagres, qual seria o sentido de tentar criar algo novo e grande? A gente daria uma olhada ao redor e pensaria, tudo bem, acho que melhor que isso não dá mesmo. A conta, por favor? A fé é o foguete no qual você dispara em direção ao território desconhecido para realizar seus sonhos mais incríveis. E ele precisa ser muito resistente, pois você está voando através de material muito doido, boa parte dele tentando derrubá-lo ou desviá-lo do caminho. A vida que você está decidido a criar depende da capacidade do seu foguete de não se desintegrar. Você não só está enfrentando suas crenças doidas a respeito do dinheiro, como muito provavelmente terá um bando de gente atirando em você seu sorte dos medos, dúvidas e preocupações. Como macacos ensandecidos. Sua fé precisa ser intensa, inflamada, sem devaneios. Você deve acreditar que tudo aquilo que deseja realmente está à sua disposição e que você possui todas as ferramentas, o poder e a permissão para viabilizá-lo. Veja aqui de que maneira a fé o ajuda a enriquecer. A fé o ajuda a mandar às favas o como. Você criou a vida que leva atualmente fazendo o que sabe fazer. E sendo a pessoa que sabe ser. Quando toma a decisão absolutamente pragmática de enriquecer, talvez não veja soluções ou oportunidades de ganhar dinheiro nesse novo patamar, por mais que busque. Isso porque está tão voltado para a sua ideia de como, que não é capaz de enxergar o novo e irreconhecível como, que o universo está sacudindo entusiasticamente na sua cara. A fé tira o seu foco do passado, das suas velhas maneiras de fazer as coisas, abrindo-o para novas oportunidades, novos comos, que criarão uma nova realidade. Por exemplo, quando eu lutava para ingressar na atividade de escritora freelance, decidi conseguir um emprego em tempo parcial que me obrigasse a me vestir, sair de casa e cooperar com outras pessoas. Não sabia como seria esse emprego, nem como haveria de encontrá-lo. Sabia apenas da seriedade da minha decisão de ganhar mais, ajudar outras pessoas e ter motivos para arrumar o cabelo. Um belo dia, uma amiga me falou de um think tank sobre empreendimentos que ajudava mulheres a montar seus negócios. Meu velho, eu teria imediatamente optado por ignorar essa oportunidade, por medo de gastar o dinheiro da adesão para ficar simplesmente sentada lá, semana após semana, parecendo um erro de programação, sem a menor ideia de algum negócio. Mas embora custasse para mim um bocado de dinheiro na época, e eu não tivesse a menor ideia de como aquilo haveria de me levar a ganhar dinheiro, algo ali parecia irrecusável. Eu estava mesmo determinada a mudar minha situação financeira, e como aquela chance significava ter de sair de casa e conviver com outras pessoas igualmente empenhadas em dar um jeito na vida, entreguei o dinheiro e entrei no barco. No meio de todas aquelas mulheres trocando ideias, eu ainda estava sem nenhuma noção de um negócio próprio, mas me dei conta de que seria de grande ajuda para elas decidirem o que fazer com os seus. Para encurtar a história, perguntei à orientadora do grupo se precisava de ajuda. Ela me contratou e eu tive minha primeira experiência como coach, o que me levou a começar meu negócio no ramo, o que me fez ganhar uma fortuna, o que consequentemente me levou a sentar aqui para escrever este livro. Se em vez de dar um salto de fé, eu tivesse focado no medo de desperdiçar dinheiro, de parecer tola, de ainda não entender como esses encontros poderiam levar-me a ficar rica, possivelmente estaria escrevendo um livro sobre 10 dicas fáceis para declarar falência, e não uma publicação sobre como enriquecer. Você criou a realidade financeira em que se encontra agora, fazendo o que faz, da maneira como faz, aceitando suas atuais desculpas e limitações, trabalhando na mesmice de sempre. Se encara com seriedade o desejo de criar uma nova realidade, precisa fazer coisas diferentes e ter pensamentos diferentes. A fé permite-lhe soltar a necessidade de saber como vai acontecer, confiar que o caminho será mostrado, e botar mãos na massa antes mesmo de ter a seu alcance todas as respostas. A fé eleva a sua frequência. Ao confiar que sua riqueza está a caminho, em vez de ficar roendo as unhas por causa dos e se e dos como diabos, você muda seu estado emocional da dúvida e do medo para a expectativa empolgada. Essa mudança eleva a sua frequência, deixando-o aberto e consciente das pessoas e oportunidades que antes não via. Essa frequência mais alta também lhe infunde o entusiasmo necessário para entrar em ação nessas novas e desconhecidas oportunidades quando se apresentam, em vez de sair correndo aos berros na direção oposta. Por mais aterrorizantes ou onerosas ou está brincando comigo, sejam essas oportunidades. E acredite, raramente elas se exibem de outra maneira. A fé o ajuda a moldar a mudança. Para se tornar o seu novo eu mais rico, você precisa abrir mão do apego à sua atual velha identidade. Estou duro, soando com gente dura e nós fazemos juntos coisas de gente dura. Acreditamos que somos xis, nobres, atolados, seguros, ferrados, etc. Adoramos nossa tribo de gente dura e jamais desejaríamos deixá-la. Em vez de focar naquilo que arrisca perder quando crescer, a fé o ajuda a focar e a acreditar em tudo que tem a ganhar. A fé fortalece sua relação com a inteligência universal. Quando tem fé suficiente para dizer posso não saber exatamente como vou dobrar minha renda, só sei que vou. Você está confiando do que o caminho para a riqueza lhe será mostrado. Em vez de esperar ter todas as respostas, está dando um salto no desconhecido, com plena confiança que a inteligência universal o sustém. Aqui vou eu. Sei que você vai me pegar. Seu conhecimento passado e presente da realidade está sendo posto de lado em troca de algo que ainda não existe. Se não tivesse fé que o universo tem algo incrível reservado para você, que está ali presente para você e é, digamos, mais inteligente que você, não largaria a mão da sua atual verdade. A fé fortalece a autoconfiança. Se for safo o suficiente para pular da beira da sua atual realidade para o vazio, será que existe algo que você não deseja? Será que não existe algo que você não seja capaz de fazer? Resposta. Não. Nadinha. A fé fortalece seu mindset para a abundância. A fé, no desconhecido e no milagroso, tira o foco daquilo que lhe falta. Voltando-o para as infinitas possibilidades. Você gera mais daquilo em que foca a atenção. Logo, fé é igual a mindset de abundância que é igual você vai precisar de bolsos maiores. Vamos colocar a fé no contexto do stand-up. A comédia em pé. Pois é uma excelente metáfora do tipo de determinação necessária para fazê-lo transcender seus limites. Quando você manda uma piada para a plateia e só ouve risinhos forçados, não tem mais ninguém ali a quem se dirigir. Pagando mico sozinho na frente de todo mundo no palco. Poderia até ir em frente e tirar a roupa toda só para completar o pesadelo. Mas quando acerta uma piada bem na mosca, todos os olhos estão voltados para você. O riso e a glória são só seus. É eletrizante, aterrorizante, é tudo ou nada e você no comando. Quando você sobe de patamares e dá os saltos assustadores que precisa dar para mudar sua situação financeira, contratar um estilista caro, matricular-se numa academia de beleza, escrever o seu livro, comprar um castelo para transformá-lo numa discoteca, está bem no meio do palco, sem a menor ideia do que se passa do outro lado daqueles holofotes que cegam em queda livre no espaço. Mas a grande notícia é esta. Se acertar na mosca, o prêmio é todo seu. Se der errado, agora você já sabe o que não funcionou. de modo que, quando voltar ali para outra tentativa, vai fazê-lo dispondo de mais informações. Dar um salto de fé é o tipo da situação ganhar ou ganhar. Ficar só com a cabeça para fora d'água na sua zona de conforto pelo resto da vida é puro ronco ou bocejo. Como qualquer outra faceta da sua atitude mental, a fé é um músculo. Quanto mais usá-lo, mais forte ficará. Quanto maior o salto, mais forte precisa ser o seu músculo da fé. Manter-se firme, focado e concentrado na sua fé quando a merda bate no ventilador é que faz a diferença entre os que têm êxito e os que fracassam. Geralmente, é logo depois de pensarmos que literalmente não aguentamos mais nenhum momento de incerteza ou espera, pressão ou decepções, Santo Cristo, por acaso estão querendo acabar comigo, que aparece o grande investidor ou a contraproposta é aceita ou a alma gêmea entra pela porta. um teste de fé é como tourear com o universo. O universo quer que você cresça e floresça, tornando-se a mais gloriosa versão de si mesmo. O crescimento ocorre por atrito e desafio e pelas lições que aprendemos nessas experiências. Como o universo está muito animado com a perspectiva de você se tornar tudo o que pode ser, vai mandar-lhe todas as experiências de aprendizado de que precisa. Aqui vai um pneu furado a caminho do seu casamento. Aqui vai um furacão e uma enchente no dia em que você abre seu novo negócio. Aqui vai uma total ausência de vagas de estacionamento quando você está atrasado para a entrevista do emprego dos seus sonhos. Quando você acredita com fé que tudo acontece como deve acontecer, está se abrindo para receber a lição. Prosseguir até alcançar o sucesso e não perder completamente as estribeiras. Em meio às lições e experiências de crescimento, particularmente difíceis, você tem que se segurar como se sua vida dependesse disso. Nas situações realmente importantes, com muita frequência, você é levado a um ponto em que só lhe resta mesmo a fé. Pois foi tão longe, chegou tão perto do limite, que qualquer coisa familiar, segura ou racional não aparece mais sequer como um mero vislumbre no retrovisor. É como voar, surfar ou tropeçar. Você tem de focar na sua fé e entregar-se à grande mão cósmica, pois sua única alternativa é surtar completamente e cair. Ser fera em alguma coisa é para quem assume riscos. Recentemente, recebi de uma produtora uma oferta de compra dos direitos de um dos meus livros. A oferta era boa, mas ficamos barganhando determinado percentual decisivo e nenhum dos dois lados cedia. Eu queria mais, eles queriam me dar menos e por mais que rearrumássemos e mexêssemos em outras partes do contrato, essa questão específica não saía do lugar. Olhando para nós de olhos arregalados, aquela vaca empacada que não se move. Gostava muito dessas pessoas, sabia que de fato entendiam o que escrevo e meu senso de humor e estava absolutamente fascinada com a ideia de trabalhar com eles. Quando disseram as temidas palavras é nossa última oferta, ainda faltando a maldita porcentagem, tive de dar um enorme salto de fé e desistir. Eu não queria, não tínhamos ofertas de qualquer outra produtora com a qual me entusiasmasse tanto trabalhar, mas o percentual era baixo demais e eu sabia que me ressentiria se o aceitasse. Precisava ter fé em que uma oferta ainda mais incrível estava para chegar a qualquer momento e que minha decisão era sólida, em vez de surtar pensando, mas o que foi que eu acabei de fazer? Joguei fora a oportunidade de ver alguém transformar meu livro num programa de televisão enquanto fico aqui recebendo massagens com pedras quentes e contando meu dinheiro. Manter conscientemente o foco na minha fé foi mesmo um desafio. Não vou mentir, mas eu consegui. Ficava me lembrando que naturalmente o contrato que eu desejava estava a caminho. Mentalizava esse contrato, buscava a sensação de assiná-lo, sentia-me grata por ele. É com grande prazer que posso informar que a oferta final deles era mais ou menos como a interminável turnê final da chefe. Eles voltaram na semana seguinte e nos ofereceram o que havíamos pedido. E agora estamos todos alegremente avançando juntos. Eu jamais teria tido forças para desistir, manter-me firme e acabar nesta incrível situação sem a boa e velha fé. No fim deste capítulo vou compartilhar alguns dos meus métodos favoritos para desenvolver os músculos da fé e torná-los tão firmes que você poderia pular carniça com eles. Mas agora quero falar um pouco do avô de todos os personal trainers. A gratidão. Seja para fortalecer sua fé, suas crenças, sua frequência, seus pensamentos ou sua relação com a inteligência universal, a gratidão é simplesmente a responsável pelo serviço completo no seu caminho para a força e o poder. Ao contrário de quase tudo mais, a gratidão o põe em contato íntimo com o reino espiritual. A gratidão acima de quaisquer outros pensamentos o une à inteligência universal, pois basicamente você está alinhando sua frequência com a frequência do universo por meio de pensamentos e sentimentos de amor. Encare a coisa da seguinte maneira. Digamos que há uma garotada na sua vizinhança e você resolve fazer biscoitos para distribuir entre eles. Alguns garotos estão tão envolvidos na brincadeira que os engolem sem pensar muito no assunto. Outros vêm pedir mais, mas tem um garoto que demonstra profunda gratidão. Ficou agradecido pelo biscoito, pela iniciativa, pelo seu coração de ouro. Ajuda-o a limpar a cozinha, a encher de novo o alimentador de pássaros, a programar o seu iPhone. É o garoto que consegue quantos biscoitos quiser e ainda lemba e ainda lambe a tigela. Moveu na direção da sua energia de doação a própria energia de gratidão e sua reação em alta frequência o predispõe a receber mais dessa mesma energia de você mesmo e de outras pessoas. A riqueza é grata aos gratos. A gratidão permite-lhe elevar a energia com que você encara cada situação. Quando se sente grato pelas lições contidas nas situações desafiadoras, em vez de enfurecido ou passado para trás ou com pena de si mesmo, você está elevando sua frequência e se abrindo para receber mais experiências de frequência elevada, em vez de ficar repetindo as velhas e imprestáveis. Ressentimento atrai ressentimento, negação o mantém preso no mesmo lugar, mas a gratidão o tira do círculo vicioso, abrindo-o para novas possibilidades e libertando-o. Digamos que você está desempregado, indo de carro para uma entrevista de emprego e se envolve num acidente de trânsito. Já perdeu a entrevista, o possível salário e ainda vai se afundar mais em dívidas para conseguir um novo veículo. Sou completamente a favor de xingar, chutar o pneu e se derramar em lágrimas para botar a raiva e a frustração para fora do seu sistema. Não estamos falando de negar nem sufocar os sentimentos, mas de escolher enxergar a vida de uma maneira empoderada. Mesmo que não tenha a mais longínqua ideia de qual seria a lição nessa situação, depois de ter o seu ataque de pelanca, sinta-se grato pelo que aconteceu. Você está num determinado momento do tempo parado junto à calçada, cercado de repente de vidro quebrado e cones de tráfego e não tem a menor ideia de como o cenário vai se desenvolver no âmbito da sua vida. Poderia até descobrir anos depois que foi salvo de aceitar um emprego que teria detestado em vez de conseguir este de que hoje tanto gosta, como poderia apaixonar-se pelo enfermeiro ou enfermeira que apareceu no local do acidente. Ou poderia finalmente acordar e tomar a decisão de fazer o necessário para ficar rico, pois a perda total do seu carro foi a gota d'água que o levou a encarar suas questões com o dinheiro e dar a grande virada para mudar sua vida. Você pode escolher ser vítima das circunstâncias ou assumir a responsabilidade pela maneira como decide de encará-las. Não dá para enxergar o raio de esperança revirando os olhos no sofrimento. Tenha fé que você e o universo criaram tudo para o seu crescimento e seja grato por isso. Aconteça o que acontecer. Pratique para transformar a gratidão em sua atitude padrão. Observe os oito trilhões de elementos permanentemente ao seu redor pelos quais pode ser grato e sinta a prazerosa expectativa de todos que ainda virão. O bom, o ruim e o horrível. A mancha de molho que acaba de conseguir na sua camisa branca transforme-se em uma máquina de gratidão por tudo e por todos. Coisas pelas quais ser grato é que não faltam se você prestar atenção. Se estiver frustrado e chateado com sua falta de renda é fundamental passar algum tempo na gratidão especialmente se tiver a sensação de estar fazendo tudo certo. Se tiver clareza quanto aos seus detalhes específicos se estiver agitando assumindo enormes riscos dando telefonemas de vendas agressivos de dar medo pagando um dinheiro que temia gastar para conseguir ajuda na montagem do seu site e ainda assim grana a zero mas que diabos se estiver fazendo tudo certo mas deixar a peteca cair em relação a gratidão muito provavelmente você já estará afastando o dinheiro por desespero de que esse diacho venha finalmente. o desespero repele a gratidão atrai o desespero repele a gratidão atrai quando está desesperado é porque você está preso à preocupação de não ter dinheiro e ao fato de que precisa consegui-lo em vez de saber que ele já está aqui e não é mais necessário conseguir nada lembre-se dinheiro é moeda corrente moeda corrente é energia quando você muda para o modo gratidão focando neste sentimento por tudo que tem e por tudo que está vindo mesmo que não haja nenhum dinheiro à vista no momento você fortalece sua fé em que ele virá e se alinha energeticamente com essa crença assim começará a manifestar exatamente aquelas oportunidades e coisas pelas quais se mostra grato tem uma amiga que é designer de interiores no início de todo o ano ela estabelece quanto dinheiro gostaria de ganhar aqui se destina fica toda empolgada e então pega o carro e dá um giro pela cidade observando as casas vendo em cada uma delas uma oportunidade de realizar seu sonho claro que não decora todos os imóveis mas se vale desse exercício para se respaldar na crença de que são incontáveis as casas e pessoas que poderiam utilizar seus serviços que poderiam receber sua ajuda e ajudá-la em troca remunerando-a por isso sente-se profundamente grata tem uma fé inabalável em que naturalmente pode ter o que deseja e todo ano alcança sua meta ainda que não tenha nenhum bendito cliente no início do pequeno giro de carro sente-se grata por todos que sabe que estão sendo mandados pelo universo é como quando estamos num avião e levantamos voo num dia chuvoso sombrio e deprimente olhamos o céu cinzento pela janela vemos lá embaixo as casinhas tristonhas cobertas de neplina e de repente estamos no meio das nuvens negras tudo escuro saculejando e assustador e taram de repente estamos acima de tudo em pleno céu azul com nuvenzinhas fofas e um sol brilhante o céu brilhante e as nuvens fofas estavam lá o tempo todo você é que não conseguia vê-los da sua perspectiva não importa o quanto sua situação pareça absurda e sem esperança no momento pois não é a verdade apenas a sua experiência no momento há uma realidade completamente diferente e ensolarada à sua espera e você só precisa tomar a decisão de arrebentar com as suas nuvens escuras do medo da dúvida e da preocupação permanecer numa grata expectativa com fé inabalável de que o sol está lá fora embora você não possa ver e persistir mesmo na turbulência até chegar ao outro lado para enriquecer sugestão de mantra do dinheiro para dizer escrever sentir apropriar-se eu gosto de dinheiro e me sinto diariamente grato por estar cercado dele com sua gloriosa bondade eu gosto de dinheiro e me sinto diariamente grato por estar cercado dele com sua gloriosa bondade número 1 escolha as 5 coisas na vida que o assustam decepcionam irritam encontre motivos para se sentir grato por elas e as anote e sinta essa gratidão não apenas da boca para fora 2 toda noite antes de dormir faça uma lista de 10 coisas pelas quais se sente grato 3 relacione 5 motivos para ter fé em si mesmo 4 relacione 5 motivos para ter fé no universo 5 dar vem da abundância receber da falta foque na abundância e fortaleça sua fé dando dinheiro diariamente durante 29 dias dê apenas uma moeda ou tanto quanto puder da maneira como puder sempre que possível faça-o secretamente 6 fé exige paciência toda semente tem um período de germinação e cabe ao universo e não a nós determinar a duração desse período ficar todo tenso e apavorado não apressa as coisas ajeite tudo para poder ter paciência e ao mesmo tempo manter forte a fé aqui vão algumas alternativas praticar uma respiração profunda toda vez que sentir que está começando a surtar repetindo um mantra como está vindo eu estou sentindo ter as sensações e os sentimentos de como será quando acontecer ser bem detalhista e ter à disposição as seguintes ferramentas você cria mais daquilo em que foca a atenção de modo que focar na impaciência é igual a falta e é igual a afastar o que se quer escolha aquilo em que vai focar para fortalecer sua fé e paciência e sairá vitorioso preencha o espaço em branco sou grato pelo dinheiro porque e